Música Estou ao lado aqui da autora do livro da obra de Júlio Pumar Pintor no Tempo Exatamente, que lançou este livro aqui no museu de Júlio Pumar O livro começou a ser pensado muito antes da morte dele, não foi? Foi no ano passado, na prática O museu, as pessoas do museu, a Ana Sara António e o Pedro Faro Convidaram-me para eu fazer, enquanto historiadora, não historiadora de arte Um livro sobre o contexto político em que Júlio Pumar viveu e se formou ao fim e ao cabo E então é muito mais um livro sobre o contexto especial da ditadura portuguesa Ele nasceu em 1926, no mesmo ano do 28 de maio, em 10 de janeiro E pronto, faleceu agora, atravessou dois séculos, mas grande parte da sua vida adulta E de criança e de adolescente foi passada em ditadura Portanto, é muito sobre esse contexto É muito sobre esse contexto o livro Naturalmente que é uma apreciadora de obras, já estive a falar com a sua mãe A sua mãe é uma colecionadora Sim, exatamente, eu conheço o Pumar desde sempre Sobretudo as fases mais dos anos 60, 70 Mas depois agora, a partir de agora, sobretudo o que me espantou absolutamente É a forma como o Júlio Pumar também era Além de ser artista plástico, pintor, escultor, gravador A forma como ele também era um teórico da arte Sim, eu notei esse pormenor quando o entrevistei Nos anos 80, ele fez uma exposição iterante no Brasil Exato E ele ficou muito encantado Ele fazia uma análise política e social E de algum modo crítica também, da maneira como éramos vistos Dizendo-lhe, espero que a partir de agora, com o meu trabalho, tenha uma outra visão Outra visão, exatamente Eu depois vou-lhe facultar, vou editar Muito bem Vai ter a oportunidade de ver e ouvir esse registro Tive, de facto, o prazer de o entrevistar várias vezes E também depois acerca da exposição que ele fez no museu Não, não, agora no museu da Gulbenkian Ah, da Gulbenkian, pois Nos anos 80 Exatamente Foi nessa altura Esta ainda não vi, a que está no Cor Vou ter o prazer e nós vamos homenageá-lo Muito bem No dia 21, sei que não pode estar presente porque vai estar ausente Tenho muita pena, mas desejo que seja uma excelente jornada de homenagem Portanto, dele, conheceu, privou com ele? Sim, sim, eu conheci o exato Que recordações, fale-me dele Não, era uma pessoa encantadora Eu lembro-me que quando eu era muito jovem Ele, por exemplo, ligou-me E normalmente os adultos não ligavam, não é? Portanto, e falava E eu fiz-lhe umas datas de perguntas Conheci-o para aí nos anos 70 ou 71 Ah, não, mas a sua mãe Ela apaixonou-se porque ela fala com emoção Mas veja lá se ele não se tem que ir embora Não, não, é rápido Ela, eu falei agora Foi uma surpresa muito interessante Ela estar junto das homens A minha mãe até é a mais velha que o Júlio Pomer E, portanto, fez-lhe muita impressão Olha, temos que ir embora Pois, foi pena Ok, muito bem Muito obrigado Muitas felicidades O Museu do Grande Pintor Júlio Pomer Num dia muito especial Do lançamento de uma obra De um livro Ao meu lado está a mãe da autora Que é uma grande admiradora de Júlio Pomer E também foi ela que comprou este admirável quadro Já há muitos anos Já há muitos anos Lembra-se Quanto é que compravam-se? 68 Foi, há muitos anos Foi praticamente no princípio da carreira Eu falei com ele Foi nos anos 80 Eu tenho que me sentar Sim, é só um bocadinho Então, minha querida Gosta muito da obra dele Gostou, comprou Ah, tenho mais Tem mais? Tenho de cavalos Tenho de corrida De torros A senhora tem destaque alemão É de origem alemã Sou de Suíça alemã Ah, da Suíça alemã E está cá há muitos anos É, 64 Desde a guerra, foi? Sim, depois da guerra Sim, sim Veio para aqui Gosta de viver cá Já tem cá os seus filhos Tem aqui um que está aqui a filmar Tem uma filha Está feliz Sentes-se feliz neste país? Gosta de Portugal? Sim, senhora Eu casei com um português Que me encontrou da Suíça E vim para cá em 49 Ah, em 49 Pouco depois da guerra Pouco depois da guerra Foi, foi, foi Exatamente E aqui fez a sua vida E gosta da arte Portanto, é uma colecionadora de arte Tenho bastante coisas Algumas Muitas coisas, minha querida Então, portanto, tem várias obras do Gilio Pumar E numa altura em que ele ainda não era casa Ainda estava no... Ah, mas já era Já era conhecido Já era um grande pintor É um grande pintor Em 78 Que idade é que tem Já agora Eu tenho 95 Ah, que idade E ele morreu há 15 dias É 3 anos mais novo Ele era 3 anos mais novo de quê? Olha, eu tenho que me sentar Não posso mais Não, pois Exatamente, ora bem Olha o ruim É só um momentinho É só um momentinho Minha querida Está aqui a fazer um grande esforço Portanto, fica com muitas saudades dele Não é? Gostava? Falou com ele muitas vezes Sim, senhor Qual era a impressão que te deixou dele? O Pumar? Sim Ah, adorava-o Adorava Tem todos os catálogos Para isso tudo Ele oferece-me tudo Descorda-se Pois bem Este breve apontamento aqui Com uma grande admiradora De origem da Suíça alemã Não é? Da Suíça Exatamente Que veio aqui a assistir ao lançamento do livro Da sua filha Ela é possuidora de uma vasta coleção De obras de Júlio Pumar Uma das quais aqui ao meu lado É uma circunstância muito feliz Minha querida Desejo-lhe muita saúde E muita alegria Esta alegria de viver Esta escolha por Portugal Sempre Sentiu-se bem Sempre neste país Sim Estou muito Acarta Depois encontro-me aqui no ateliê Neste espaço magnífico do Museu Júlio Pumar Ao lado está Rui Pimentel Esteve aqui também ao lado da sua mãe A sua mãe que tem uma colecionadora de obras O próprio Rui Pimentel É outro artista 20 anos dedicado à vista-visão Origem também alemã Da parte Meio português, meio suíço Exatamente E já agora Também teve a oportunidade Claro De falar com o Júlio Pumar Sim Embora pouco Foi mais a sua mãe Foi A minha mãe tinha mais contacto com ele E a minha irmã Até por causa do trabalho Este livro Que é a sua irmã É a minha irmã Que fez É a autora deste livro Sobre o Júlio Pumar E ela começou a fazer o livro Já em vida dele Sim, sim Claro Aliás Já estava marcado Esta inauguração Ou este lançamento Deste livro Quando sucedeu Enfim A morte do Júlio Pumar Já estava marcado este dia Para o lançamento do livro Então Em relação a si Fala-me um pouco Sou arquiteto Mas sempre gostei muito de desenhar E então Diquei-me sempre muito ao cartone E à caricatura E A partir de 87 Tive a possibilidade Enfim E fui convidado Para trabalhar na revista Visão Na altura era o jornal O jornal Que depois Em 93 Acabaram com esse jornal E transformaram-me Em revista Portanto foi Lançaram a revista Visão Onde eu continuei a fazer caricaturas E agora? Agora Já não trabalho lá Desde 2007 Neste momento Pronto Faço as minhas coisas Faço as suas coisas O seu lazer Já agora Digamos assim Portanto Fez-se já caricatura Cartoon Cartoon Exatamente E também pintura Não Não Nunca me dediquei muito à pintura E desenho Desenho sim Claro Desenho sim Bom Enquanto eu vou também fazer um registro mais perto da máquina Agora vou lugar Fale-me da sua paixão por esta cidade Se tem alguma lembrança Acorda-se com certeza Dos anos Bom Você na altura ainda não era nascido Já nasceu aqui em Lisboa Não é? Eu nasci em Lisboa sim Exato O seu pai é Lisboa O meu pai era de Lisboa Minha mãe de Zurique Ah era depois Mas já me disse Que é qual era a atividade do seu pai? O meu pai era Tinha uma empresa farmacêutica Portanto um laboratório farmacêutico Um laboratório farmacêutico De medicamentos Como é que Qual parecia a arte Qual é o O prazer que lhe dá Não se me importa De segurar O prazer que me dá a arte Bem Sempre foi O prazer que me dá a arte O prazer que me dá a arte Sempre foi uma das minhas facetas Também Não só como arquiteto Mas o enverdar Por uma carreira Também como caricaturista Mostra como Sempre liguei muito Às artes plásticas E lembro-me por exemplo Este quadro Curiosamente Do Pomara Foi um quadro que eu Com 15 anos 14, 15 anos Foi-nos apresentado Este quadro Que ela acabava de fazer E eu insisti muito Para os meus pais comprarem Porque representavam os Beatles Aquele ali E os meus pais Na altura Não foram sensíveis A isso Enquanto que para mim É juntar os Beatles Que eram os meus ídolos Com o Jolo Pumar Que era outro ídolo Mas de outro tipo Em termos de artes plásticas Era para mim O máximo Mas de facto Eles não foram sensíveis a isso Mas o perigo Naturalmente O pessoal Comprou muitas obras Ela comprou algumas obras Do Pumar Tem outra história Engraçada com o Pumar Que é uma gravura Do Pumar Uma gravura Do Pumar Que eu tenho Que era dos meus pais E que é do Dom Quixote E era uma gravura Que estava solta E quando foi A emoldurar O homem Que imoldurou Viu que tinha um gatafunho Escrito a lápis No canto E apagou Só depois A gente disse-lhe Que era a assinatura Do artista Curiosamente Esse quadro Nunca voltou Várias vezes Pensei Poder ao Pumar Para voltar-me a assinar Nunca o fiz Mas curiosamente O lápis Era suficientemente Rígido Para ter deixado Pumar Escavado Mesmo sem O grafito Ter desaparecido Estas obras Que é que estão Expostas Estão temporariamente Ou ficam aqui mesmo Não Estas obras Salveiro Ficam até fim de setembro No âmbito desta exposição Sobre o Maio de 68 Portanto estão inseridas Nesta exposição Pois muito bem Muito obrigado Pelas suas palavras Obrigado A arquitetura Portanto foi também A sua paixão Também Também fiz muita coisa Neste momento Obrigadamente o edifício Quanto tem de recordar É algum dos seus trabalhos Olha Por exemplo Um dos edifícios Que eu fiz Com outros colegas É na rua D. João V Onde era o antigo Laboratório do meu avô Que era o Laboratório Sanitas E que neste momento Está lá um edifício De habitação No gavete Com a rua Custódio Vieira É fácil de identificar Muito obrigado Nada Obrigado Onde está lá um edifício 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 Noūro O que é o que é o que é o que é o que é? Menina ere o sonor de arroca Mas desco só o sonor de sozor Desco só o sonor de arroca Sua sonor de sozor de arroca Sua sonor de sozor de arroca Legenda Adriana Zanotto